Primeiramente, é dizer que eu estou indo daqui hoje envergonhado. Envergonhado que entra nesse negócio de futebol há muito tempo, e a gente sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, sem tirar os méritos do Grêmio. Ele jogou sem quatro jogadores, mas mostrou que tem um elenco, e já tinha demonstrado isso já em jogos anteriores, porque o Renato tirou o time de campo titular algumas vezes dentro da competição. Então, é um mérito do Grêmio. Mas faltou muita coisa para nós. Faltou muita coisa, e eu venho falando isso há algum tempo, e eu quero dizer para o torcedor do esporte, que a vergonha que eu estou, é um sentimento que o torcedor também deve estar. Porque o que nós fizemos dentro de campo hoje, é uma coisa que condiz com a realidade do clube. Mas eu sou um profissional muito experiente, e estou acostumado a muitas coisas. Se a diretoria do esporte tem duas opções, o resultado de 5 a 0, sempre um resultado muito duro, achar que deva trocar o técnico faz parte do futebol. E não seria a primeira vez que isso aconteceria no esporte, com 80 ou 90% do mesmo elenco, quase foi ano passado para a segunda divisão. Seria mais um técnico que caiu com praticamente os mesmos jogadores. Isso é um ponto importante. Então a diretoria tem toda a disposição, tem toda, como funciona o futebol, se entender dessa forma. Mas se a diretoria entender de uma forma diferente, eu me coloco à disposição da diretoria, não quero um aumento, porque não preciso jogar bem, para renovar o contrato para o ano que vem. Porque eu me propus a fazer uma coisa pelo esporte. E eu vou fazer. E esses jogadores que tiveram uma atuação pífia hoje, não vão ter oportunidade de passar com o esporte na zona de rebaixamento, que eu não vou permitir. Eu só vou levar comigo aqueles jogadores que podem não ser bons tecnicamente, mas que vão sofrer, vão se doar 100%, vão querer fazer alguma coisa para que o esporte possa brigar por alguma coisa dentro da competição. E não simplesmente estar por estar, ou se sentir confortável. Eu não mandei recado porque eu já falei para eles dentro do vestiário. Estou mandando recado para a diretoria do clube, que tem todo o direito de fazer aquilo que ela entender como discernimento. Mas eu me propus a vir para cá para o esporte, para uma situação, já levei o time para quinto colocado dentro da competição, então tem condições de fazer. Alguma coisa está equivocada. E não pode ser técnico mais uma vez. E essa alguma coisa eu me proponho a identificar, já identificado, não vou falar para vocês. E a diretoria toma a decisão que achar que deva tomar. Mas eu não vou deixar acontecer que nem no ano passado, que o esporte foi livrado na última partida. Não vou permitir. Não pode acontecer isso com 80%, 90% do mesmo elenco que está aí. Isso é uma coisa que está na minha cabeça e que eu me propus a fazer. Então, para deixar bem claro a vergonha que eu estou hoje, porque não foi uma atuação condizente com a tradição do clube, que é um clube que tem sempre jogadores muito guerreiros, se identifica com a torcida, jogador que é muito guerreiro, que luta, que pode não ser bom tecnicamente, mas que se identifique na garra, na luta. E isso nós demonstramos hoje. Então, não é assim, está mandando recado através da imprensa? Não. Não estou mandando. Eu falei para eles e falei para a diretoria. Então, está bem claro o posicionamento de um profissional que sabe muito bem o que está acontecendo. Vanderlei, boa noite. Você sentiu também essa revolta que você está sentindo nos jogadores? Você sentiu do grupo no vestiário agora? E, se você me permite, você até chegou a dizer que se acontecer de a diretoria quiser trocar, você respeita pelo que é o futebol. Se acontecer. Mas, para você trazer isso aqui, foi mais pelo resultado ou você sentiu alguma coisa de um cargo ameaçado? Não, não senti nada. Eu tenho somente sentido nos jogos a atuação da equipe que não é condizente com aquilo que nós propomos. Então, alguma coisa está equivocada. Então, como eu entendo o futebol, eu vou antecipar as situações que acontecem no futebol. O resultado desse sempre mexe muito com a cabeça das pessoas. Então, para que não tenha nenhum assim, pô, será que eu vou fazer? Não. Se achar que é isso, vai ser feito. Se não achar, nós temos que buscar o caminho. Entendeu? E, vou fazer uma coisa para você. Eu estou envergonhado. Pergunte aos jogadores. Não adianta você falar para eu perguntar, não. Você pergunte aos jogadores se eles estão com a mesma vergonha que tem que estar um profissional que jogou o jogo hoje. Está certo? Então, não adianta você... Eu estou fazendo o meu sentimento. Pergunte aos jogadores. Luxemburgo. Aqui. O teu discurso está sendo muito forte. É só assim para se recuperar depois de uma derrota de 5 a 0? É porque futebol é uma mentira. Se eu falar aqui para você que o time jogou bastante bem, que foi isso aqui, você vai falar assim, pô, esse cara está brincando. Aí eu falo forte e você diz que eu estou falando forte. Simplesmente eu estou falando uma verdade. É um sentimento. É um sentimento.